Pavão Misterioso Pássaro Formoso Tudo é mistério Nesse teu voar Ai, se eu corresse assim E tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Pavão Misterioso Pássaro Formoso Tudo é mistério Nesse teu voar Ai, se eu corresse assim E tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Pavão Misterioso Nessa casa aberta em leque Me guarda, moleque De eterno brincar Me poupa do fechame De morrer tão moço Muita coisa ainda Muita coisa ainda Quero olhar Pássaro Misterioso Pássaro Misterioso Pássaro Formoso No escuro dessa noite Me ajuda a cantar Me ajuda a cantar Pássaro Misterioso Pássaro Misterioso Pássaro Formoso Pássaro Formoso Pássaro Formoso Um conde raivoso Não tardar chegar Não temas, minha dorzela Nossa sorte nessa guerra Eles são muitos Mas não podem voar Eles são muitos Mas não podem voar Mas não podem voar